Vamos ver o esquenta. Oi, tudo? Oi, amiga. Eu tenho. Se a música estiver chata, é só me falar, tá? Ai, eu adoro essa. Eu tenho uma pasta maravilhosa. É só alternativos dois mil, setenta, oitenta e noventa. Sério? Aham. Ai, legal. Deixa como diz a Gabi aí. Gente, a gente vai chegar nove e quatro e três. Ai, Gabi, eu vou dar um soco. Vinte e três. Cara, é porque, é o que eu tô pensando. Se a gente gastar dez reais de entrada, eu vou ter que gastar dez reais por um shot. Mas se a gente gastar vinte reais de entrada, eu vou ter que gastar trinta reais por um shot. Não, eu não vou beber, mas eu também não quero. Eu só vou. É. Ô, Gabi, a gente ganhou mesmo assim? Ganhou até dez horas. Ah, até dez horas a gente entrou. Você quer fazer? Dez horas. Fê. Eu sei, a gente tá indo já, estamos no caminho. Daqui a uns dez, quinze minutos chegamos aí, né, beleza? Então fique com o celular pra gente achar vocês. Gabi, é só você colocar os nomes na lista da família e com o seu dela e de lista mais short. Ah, é que eu vou falar, tá? É que a gente tá na lista do Juque. Felipe Juque. Juque. Quem é o Juque? Ah, o Juque. É o menino João? Não. O menino João. É o garoto João. Inclusive, a gente não se falou mais hoje. Gente, a gente teve um avanço muito forte hoje. Mandamos figurinhas a tarde inteira. A gente não conversou, só manda figurinha. Ai, finalmente. Ela tem. Sim. Ai, que incrível. Gabi, deixa eu falar. Você lembra quando o Marcos deu? Sim. Vocês ficaram de novo? De novo, a gente tá ficando em inglês. Sim. Ai, a Nina ficou com o Arthur. Sim, ela falou. É, beleza. Nossa, a galera vem em balada aqui, idiota. Ai, eu... A gente tem gente fora, eu mandei um message pra ele falando, onde você tá? Quero te dar tchau. Porque ele é meu amigo também. Ah. Ai, ele foi respondendo no dia seguinte. E ele falou que eu sou super puxapapu. Ai, hoje ele, tipo, me respondeu. Ele tava desde o segundo, assim, terça, assim, me respondeu. Aham. Ele respondeu hoje. Olha, eu lembro de vocês no paradeiro, 2017. Inclusive, dessa vez, bem que vocês duas podiam não começar a berrar no meio da balada. Beija! Beija! Mano, sério, que ódio que eu fiquei. A gente tava no meio da balada, moço, e a gente andando, passando. Ai, o cara começou a me olhar. Ai, eu só falei, gente, vamos, 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 vamos.